Estamos de volta e olha só as lindas flores que eu acabei de ganhar da doutora Juliana vão ficar aqui para compor a nossa cozinha. Bom dia Lília. Bom dia Maita. Seja muito bem-vinda, tá todo mundo hoje meio combinando de novo. A gente acabou de sair do outubro rosa mas ainda você tá no pink lilás. Olha só a Lília vai preparar para a gente um requeijão caseiro cremoso, é isso né Lília? Isso, isso mesmo aí uma receitinha bem simples fácil de fazer né acho que é o queridinho aí na mesa do brasileiro. O requeijão todo mundo adora né no café da manhã e sendo formato saudável. Com torrada, com pãozinho né, ou até em preparações né, como tortas. Esse aqui já está prontinho, mas a gente vai esperar para ela explicar quais são os ingredientes, como é que vai fazer, vamos lá. E detalhe né Maita, sem a gordura hidrogenada e sem amido, tá bom? Olha só. Bom, os ingredientes, vamos lá. Isso, então nós vamos precisar de um litro de leite, tá? Leite integral. Aqui a gordura faz toda a diferença. Ah é? É, eu já vou até colocar para ir aquecendo. Tá certo? Vamos lá. Ó então a gente já coloca aqui porque eu vou precisar que ele ferva, tá? Então enquanto vai fervendo aqui, nós vamos precisar de um ácido para poder estar talhando, então eu estou usando o suco de limão, tá? Mas também pode ser o vinagre de maçã. Então a gente vai usar aqui duas colheres de suco de limão, nós vamos usar duas colheres de manteiga sem sal e uma colherzinha de café rasa de sal. Então aqui a gente precisa agora aguardar ferver o leite, né? E aí eu vou adicionar então o limão para estar fazendo o processo de talhar e separar aí o soro. né? Da massa que vai se formar, que são os grumos branquinhos, que vai ser essa massa que a gente vai estar utilizando para fazer o requeijão. Então ferveu, né? A gente desliga, agora eu vou retirar meia xícara então do leite, tá? Para poder acrescentar o ácido, que é o limão. Então eu vou tirar aqui meia xícara desse leite já fervido. Aí aqui eu vou acrescentar então as duas colheres do suco de limão, tá? Então eu acrescento. Ó, então ele já separa, ó. A gente deixa uns cinco minutinhos para o ácido agir, né? Mas, ó, ele já separa, tá vendo? É instantâneo, rapidinho ele já começa. Então a gente aguarda uns cinco minutinhos para ele terminar esse processo, que aqui ele separa do soro, né? Sim. Agora a gente aguardou os cinco minutinhos, ó, ele já fez toda a separação. Bem bacana, né? Ferveu, jogou o limão já. Exatamente. Às vezes, por questão de temperatura, pode ser que ele não tá ali na hora. Aí não perdeu a receita, fica tranquila. É só ligar o fogo novamente, esperar ferver de novo, desligar, que ele calha, tá? Então agora a gente vai usar um recipiente que seja alto e uma peneira, para a gente poder estar separando então esse soro dessa pasta branca, tá? E aqui, ó, eu corro e dou uma esperemidinha, para ficar realmente só a pasta, só essa pasta branca mesmo. E aí aqui eu já vou colocar no liquidificador. Aqui amassa. Aí aqui a gente acrescenta a manteiga. Vai bater tudo junto. Vai. A manteiga. O leite que a gente separou, a meia xícara de leite. Agora ele vai lá. E o sal. Uma colherzinha só de sal, tá? Facinho de fazer, né? Facinho. Aí agora a gente coloca um minutinho aqui batendo, tá bom? Então aqui pronto. Agora a gente desligou, então batemos um minuto. Um minuto, é para bater um minuto, tá? Ok. Aí agora a gente vai despejar. Aí agora a gente vai despejar, então eu vou colocar aqui. Despejando. Potinho tem que ser um potinho com tampa, tá? Que ele vede bem. Certo. Primeiro a gente espera esfriar. Aí depois a gente... Depois você colocar na geladeira tampadinho. Tampadinho, isso. Tá. Então a gente espera um pouquinho esfriar. E ele vai para a geladeira por duas horas. Tampadinho. E duas horas de geladeira. Aí está prontinho. É só usar. Prontinho? Prontinho. Agora aqui. Olha só. Vamos ver. Olha a consistência, gente. Olha isso. Olha só. Perfeito. E para ser consumido? Por quantos dias? Na geladeira, cinco dias. Cinco dias, Lilia? Muito maravilha. Aí dá para acrescentar nas receitinhas, né? E usar no café da manhã aí. Nas torradinhas, no pãozinho. No café da manhã, em torradinha, você trouxe dois tipos de torrada deliciosas aqui. Um suco de laranja. Hoje eu vou no suco de laranja do Prats. Lembrando que tem sabores de limão, uva, goiaba, laranja. E o lançamento, que é o laranja com acerola. Vitamina C. Bom, eu vou provar desse que você fez agora. Vamos lá. Perfeito. Gostou? Muito bom. Não vai fazer sucesso? Muito.